Entre os 10 maiores do ranking em número de mortes e muito provavelmente agora o que a gente vai observar nesses momentos que sucedem ao terremoto principal são os aftershocks, são os terremotos a balas secundários que acabam de destruir prédios e causam muitas vítimas. Você acabou de falar de um aftershock de seis pontos, acima de seis pontos na escala rígida, ou seja, também muito alto. A gente repara nas imagens também as pessoas tentando falar os celulares e não conseguindo. Óbvio que depois de um terremoto, o que acontece? As pessoas não conseguem falar, os telefones não funcionam porque as antenas ou as conexões estão todas derrubadas, falta luz na cidade, se tiver duto de gás, eles podem estar rompidos e ter vazamento de gás causando incêndios. Então você tem muitos outros problemas que também trazem vítimas e perturbam a rotina da cidade. Como ponto positivo, tem o horário às oito horas da manhã local, normalmente as pessoas estão levando os filhos para a escola, os filhos já estão chegando à escola, as pessoas estão indo para o trabalho, o que diminui o número de vítimas porque as pessoas estão se deslocando ou estão já acordadas. E, portanto, lhes permite ir para a rua como essas pessoas estão indo nas imagens, para poder não ficar dentro das edificações, que é o maior risco. Agora, Gustavo, como é muito comum esse tipo de terremoto na região, provavelmente eles têm toda uma estrutura de prédios e casas já preparados para esse tipo de terremoto, né? Deveria ser assim. Agora, o problema é que ela é uma região pobre, né? Que não necessariamente está preparada, deveria, pela história deles. Mas eu não tenho informação de que eles são tão preparados como é o Chile, como é o Japão. É um país mais pobre e pode ser que esses edifícios não estejam tão preparados e também o corpo de bombeiros e tudo, e eles não tenham tanta estrutura para suportar, né? O outro aspecto é o seguinte, apesar, mesmo que tivesse uma estrutura para suportar, terremoto me parece ser muito forte, muito poderoso, a ponto de, mesmo que o prédio tenha muita estrutura, a profundidade dele não é grande e o impacto pode vir a derrubar mesmo prédios preparados. Gustavo, a gente tem o exemplo aí de 2004, né, do tsunami. T Obrigado.